Prisão 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 Cultura 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 Academia 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 Calor 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 Sombra 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 Comprimido 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 Acertar 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 Levantar 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 Apesar 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 Documento 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 Prisão Prisão Cultura Cultura Academia Academia Calor Calor Sombra Sombra Comprimido Comprimido Acertar Acertar Levantar Levantar Apesar Apesar Documento 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 Escopo 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 Aço Trimestre 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 Importam 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 Presente 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 Brigo 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 Corrida 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 Graduado 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 Multidão 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 Falta 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 Escopo Escopo Aço Aço Trimestre Trimestre Importam Importam Presente Presente Perigo Perigo Corrida Corrida Graduado Graduado Multidão Multidão Falta Falta Acordado 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 Problema 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 Mente 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 Mentes Momento 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 Temperatura 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 Truque 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 Comércio 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 Montente 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 Tribunal 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 Nenhum 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 Acordado 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 Problema Problema Mente 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 Momento 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 Temperatura Temperatura Mente 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 Tribunal Nenhum 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 Seguro 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 Fornecem 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 Universo 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 Admirar 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 Simples 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 Oficial 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 Esfronteira 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 Calma Calma. 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 Aventura. 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 Sempre que. Sempre que. Sempre que. Sempre que. Seguro. Seguro. Fornecem. Fornecem. Universo. Universo. Admirar. Admirar. Simples. Simples. Oficial. Oficial. Fronteira. Fronteira. Calma. Calma, calma, aventura, aventura, sempre que, sempre que, limitar, 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 fábrica, 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 salve, 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 expressar, 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 droga, 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 animado, 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 surdo, 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 obedecer, 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 geral, 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 eleger, 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 limitar, limitar, fábrica, 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 salve, salve, expressar, expressar, droga, 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 animado, 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 surdo, 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 obedecer, 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 geral, 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 eleger, 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 ocorrer, 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 por pouco, por pouco, por pouco, por pouco, Função 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 Gosto 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 Informar 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 Vão 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 Linha 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 Curioso 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 Buraco 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 Excelente 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 Ocorrer Ocorrer Por pouco Por pouco. Função. Função. Gosto. Gosto. Informar. Informar. Vão. Vão. Linha. Linha. Curioso. Curioso. Buraco. Excelente. Excelente. Variar. 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 Imagina. 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 Evitar. 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 Rota. Rota 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 Completo 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 Lembrar 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 Segredo 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 Medicum 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 Espalhar 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 Andorinha 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 Variar 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 Imagina Imagina Evitar 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 Rota 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 Completo 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 Lembrar 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 Segredo Segredo Médico 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 Espalhar 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 Andorinha Andorinha Renda 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 Dicionário 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 DIFERENTE 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 Entrada 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 Amplo 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 Situação 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 Vivo 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 Antigo 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 Renda Renda Dicionário Dicionário Diferente Diferente Viver Viver Caminho Caminho Entrada Entrada Amplo Amplo Situação Situação Vivo 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 Antigo 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 Efeito 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 Facto 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 Necessário 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 Pertencer 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 Nervoso 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 Pissageiro 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 Arma Propriedade Pissageiro 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 Efeito 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 Pertencer 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 Arma Arma Propriedade Propriedade Grosso 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 Vizinho 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 De acordo com De acordo com De acordo com De acordo com Devo 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 Significar 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 Sociedad 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 Tor 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 Causa 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 Abaixo 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 Hospedeiro 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 Grosso Grosso Vizinho Vizinho De acordo com De acordo com Devo Devo Significar Significar Sociedade Sociedade Tor Tor Causa Causa Abaixo Abaixo Hospedeiro Hospedeiro Exigem 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 Inseto 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 Contratares 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 Pauco 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 Pena 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 Arrumado 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 Importante 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 Cadeia 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 Riqueza 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 Porto 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 Exigem Exigem Inseto Inseto Contratar Contratar Palco Palco Pena Pena Arrumado Arrumado Importante Importante Cadeia 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 Riqueza Riqueza Porto Porto Relatório 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 Ampla 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 Balanço 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 Frase 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 Útil 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 Crescer 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 Sofra 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 Capítulo Coragem 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 Algozão 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 Relatório Relatório Ampla Balanço Balanço Frase Frase Útil Útil Cresceres 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 Sofra Sofra Capítulo Capítulo Coragem 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 Algodão Algodão Cresco Cresceros Crescero 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 Selvagem Ponte 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 Devicar 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 Asa 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 Altamente 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 Tubarão 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 Desenho Animado Desenho Animado Desenho Animado Desenho Animado Leicuna 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 Contato 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 Exceto Exceto Selvagem Selvagem Ponte Ponte Devicar Devicar Asa Asa Altamente Altamente Tubarão Tubarão Desenho animado Desenho animado Lacuna Lacuna Contato Contato Torção 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 Montanha 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 Dorido 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 Escalar 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 Incentivar 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 exportar preguiçoso 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 trigo 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 deslizar 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 prática 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 torção torção montanha 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 dorido dorido escalar escalar incentivar incentivar exportar exportar preguiçoso 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 Deslizar Prática Prática Embrudo 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 Talento 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 Conduzir 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 Surpresa 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 Criu. 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 Mensagem. 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 Relaxar. 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 Dinheiro. 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 Charme. 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 Nem. 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 Embrulho. Embrulho. Talento. Talento. Conduzir. Conduzir. Surpresa. Surpresa. Criu. Criu. Mensagem. Mensagem. Relaxar. Relaxar. Dinheiro Dinheiro Charme Charme Nei Nei Deliberar 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 Nota 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 Farinha 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 Função 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 Tendência 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 Mastiga 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 chorar admitem 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 personalizadas 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 junte-se 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 deliberar liberar nota nota farinha farinha função função tendência tendência mastigar mastigar chorar chorar admitem admitem personalizadas personalizadas junte-se junte-se solta 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 voto 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 nível 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 Próprio 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 Diligente 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 Providenciar 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 Luta 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 Comparar 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 Avise prévio Avise prévio Avise prévio Avise prévio Vox 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 Solta Solta Voto Voto Nível 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 Próprio Próprio Diligente 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 Providenciar 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 Luta Luta Comparar Comparar Aviso prévio Aviso prévio Voz Voz Inferior 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 Batalha 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 Comparar 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 Custo Remover 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 Senor 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 Here Penir 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 Shatyap 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 Purvar 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 Muito 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 Inferior Inferior Batalha Batalha Bombear Bombear Custo Custo Remover Remover Senhor Senhor Penir 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 Chatyap Chatyap Purvar Purvar Muito 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 Templo 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 Trancar 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 Vantagem 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 Aceita 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 Mordida 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 Transmissão 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 Consiste 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 Claro 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 Disposto 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 Perceber 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 Templo Templo Trancar Trancar Vantagem Vantagem Aceita Aceita Mordida 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 Transmissão 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 Consiste 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 Claro Claro Disposto Disposto Perceber Perceber Aluno 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 Decidir 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 Eltrónicos 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 Faculdade 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 Transporte 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 Sólido 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 Hábito 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 Região 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 Nativo 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 Piloto 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 Aluno Aluno Decidir Decidir Eletrónicos Eletrónicos Faculdade Faculdade Transporte Transporte Solidô Solidô Hábito Hábito Região 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 Nativo Nativo Piloto Piloto Escavação 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 Garganta 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 Grau 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 Gritar 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 Elementares 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 Polo 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 A não ser que 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 Impressionar 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 Assim sendo Assim sendo. Assim sendo. Assim sendo. Excavação. Excavação. Garganta. Garganta. Grau. Grau. Gritar. Gritar. Elementar. Elementar. Polo. Polo. A não ser que. A não ser que. Tal. Tal. Impressionar. Impressionar. Assim sendo. Impressionar. Assim sendo. Continuar. 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 Herói. 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 Brilho. 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 Inundar. 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 Medo. 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 Justo. 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 Repetir Repetir Seu 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 Jurar 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 Águia 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 Continuar Continuar Herói Herói Brilho Brilho Inundar 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 Medo Medo Justo Justo Repetir 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 Seu 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 Jurar Jurar Haga Águia 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 Amarbo 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 Quadra Airnave 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 Preparar 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 Internacional 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 Bahia 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 Capaz 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 Diário Diario 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 Manga 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 Estranho 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 Amarbo 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 Quadra Quadra Airnave 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 Preparar 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 Internacional ... Bahia Great Start Co-ci Estranho Europe Capaz Diário Diário Manga Manga Estranho Estranho Uniforme 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 Hesitar 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 Editar Travesseiro 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 já 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 breve 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 alegria 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 empresa 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 raramente 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 suceder 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 tender 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 uniforme 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 editar editar travesseiro travesseiro já 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 breve 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 alegria alegria e 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 experimentar 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 enterrar 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 Torque, 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 Arme de fogo, Arme de fogo, Arme de fogo, Arme de fogo, Um negócio, Um negócio, Um negócio, Um negócio, Fêmea, 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 Desaparecer, 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 Falhou, 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 Antepassado, 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 Concurso, 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 Experimentar, Experimentar, Enterrar, Enterrar, Torque, Torque, Arme de fogo, Arme de fogo, Um negócio, Um negócio, Um negócio, Fêmea, Fêmea, Desaparecer, Desaparecer, Falhou, Falhou, Antepassado, 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 Concurso, 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 Desafio, 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 Dzefiju. Po. 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 Smięc. 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 Conjunto. 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 Verdade. 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 Pressione. 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 Tos. 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 Val. 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 Im. Conta. 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 Educar. Educar 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 Desafio Desafio Pó Pó Semente Semente Conjunto Conjunto Verdade Verdade Pressione Pressione Toss Toss Val Val Conta Conta Educar Educar Pumão 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 História 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 Klyaita 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 Compor Retorna 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 Greve 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 Cibonete 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 Conversação 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Sabedoria 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 Pulmão Pulmão História 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 Colheita Colheita Compor 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 Retorna 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 Greve 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 Cibonete 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 Honra Em dobro Em dobro Local 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 Tecnologia 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 Companheiro 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 Desapontado 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 Desajo 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 Duvida dúvida 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 espero 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 tentativa 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 honra 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 em dobro em dobro local local tecnologia tecnologia companheiro companheiro desapontado desapontado desejo desejo dúvida dúvida espero 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 tentativa 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 opinião 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 orgulhoso 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 tiro tiro TIRUM PÚBLICUM PÚBLICO 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 ELETRICUM 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 ROMANTIQU 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 Romântico Comunidade 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 Posada 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 Poder 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 Corredor 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 Opinião Opinião Orgulhoso Tiro 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 Público Público Elétrico 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 Romântico Romântico Comunidade Comunidade Posada 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 Poder 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 Corredor 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 Poder Vinden Logo A principal. Poulo. 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 Enveja. 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 Costumeiro. 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 Excitar. 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 Índice. 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 Aumentar. 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 Vela. 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 Envergonhado. 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 Aceitar. Aceitar. A principal. A principal. A principal. Poulo. Poulo. A unutra. Envergonhado. Aumentar. Envergonhado. Aumentar. Aerteza. Aumentar. Não. A governo. Aumentar. Índice Aumentar Aumentar Vela Vela Envergonhado Envergonhado Pálivo 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 Si 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 Sessão 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 Bate papo Bate papo Bate papo Bate papo Bate papo Voar Com tudo Com tudo Com tudo Com tudo Coel 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 Secretário 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 Apertar 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 Comparquilhar 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 Pálido Pálido C C Sessão Sessão Bate-papo Bate-papo Voar 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 Com tudo Com tudo Coção Coção Secretário 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 Apertar 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 Compartilhar 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 Selecionar 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 Relativo 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 Grosseiro 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 Competir 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 Paz 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 Latido 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 Depressivo 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 Tartaruga 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 Ramo 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 Poluit 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 Selecionar 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 Relativo 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 Grosseiro Grosseiro Competir 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 Paz 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 Latido 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 Depressivo 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 Tartaruga 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 Ramo 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 Poluir-se 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 Zimful 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 Aldaia 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 Teto 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 Refeição 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 Suitário 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 Casal 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 Prazo 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 Clima 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 Ordem 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 Morto 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 Desenvolve Desenvolve Aldaia Aldaia Teto Teto Refeição 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 Solitário Solitário Casal Casal Prazo Prazo Clima 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 Ordem 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 Morto Morto Aparecer 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 Cripintairo 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 Diário 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 Desperdício 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 Vista 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 Fresco 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 Cintura 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 Estúpido 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 De fato De fato De fato De fato Aparecer Aparecer Prata 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 Carpinteiro Carpinteiro Diário Desperdício 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 Vista 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 Fresco 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 Cintura 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 Estúpido 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 Romance Ilha 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 Orgulho 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 Certo 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 Confortável 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 Resão 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 Relação 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 Alma 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 reunir 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 romance romance ilha orgulho orgulho certo certo confortável confortável razão razão relação 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 alma alma reunir 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 ansioso Oncioso 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 Instante 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 Capitão 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Partida 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 Chefe 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 Louco 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 Raiz 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 Personagem 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 Ganho 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 Ansioso Ansioso Instante Instante Capitão Capitão Em voz alta Em voz alta Partida Partida Chefe Chefe Louco 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 Raiz Raiz Personagem Personagem Ganho 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 Moeda 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 Comunicar 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 Defender 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 Equilibrar 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 Experiência 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 Servir 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 Inferno 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 Fio 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 Cansado 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 Preço 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 Moeda Moeda Comunicar Comunicar Defender Defender Equilibrar Equilibrar Experiência Experiência Servir 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 Inferno 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 Fio Fio Comunicar 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 Esse eu Ponto Atrás 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 Prazer 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 De várias De várias De várias De várias Conter 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 Culpa 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 Escravo 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 Sair Tradição 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 Sério 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 Ponto Ponto Atrás 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 Prazer Prazer De várias De várias De várias De várias Conter 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 Culpa 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 Escravo 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 descreveres em vez de em vez de tarefa 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 negar 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 duas vezes examinar 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 desastre 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 até 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 concha 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 estrangeiro-me 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 descreveres descreveres em vez de em vez de em vez de em vez de tarefa tarefa Negar Negar Duas vezes Duas vezes Examinar Examinar Desastre Desastre Até Até Concha Concha Estrangeiro-me Estrangeiro-me Convidado 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 Discutir 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 Cidadão 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 Difícil 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 Elvo 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 Tarifa 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 Promessa 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 Tigela 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 Além 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 Solteiro 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 Convidado Convidado Discutir Discutir Cidadão Cidadão Difícil Difícil Alvo Alvo Tarifa Tarifa Promessa Promessa Tigela 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 Além Além Solteiro Solteiro Perder-se 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 Conquistar 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 A divertir-se. Gerir Funcionários 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 Morango 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 Crew 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 Pecoc 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 Lá 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 Co Lúcia Lá Lá Conquistar. Advertir. Advertir. Gerir. Gerir. Funcionários. Funcionários. Morango. Morango. Cru. Cru. Pecote. Pecote. La. Inteligente. Inteligente. Contraste. 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 Escorregar. 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 Parece? Parece? Parece Parece Prêmio 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 Febre 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 Grande 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 Forma 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 Avorcer 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 Melhor 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 Receber 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 Contraste Contraste Escorregar Escorregar Parece Parece Prêmio Prêmio Febre Febre Grande 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 Forma 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 Avorcer Avorcer Melhor Melhor Receber Receber Perdoar 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 Outro 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 Molhado 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 Combustível 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 Exemplo 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 Suave 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 Extensão 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 Amedrontar 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 Enquanto 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 Derramar 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 Perdoar Perdoar Outro Outro Molhado Molhado Combustível 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 Exemplo Exemplo Suave 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 Extensão 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 Amedrontar 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 Enquanto 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 Derramar 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 Enganar 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 Comparecer 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 Castelo 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 Forno 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 Dor 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 Ceremonia 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 Operar 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 Dobrar Nós 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 Autor 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 Enganar 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 Comparecer Comparecer Castelo Castelo Forno Forno Dor Dor Cerimônia Cerimônia Operar Operar Dobrar Dobrar Nós Nós Autor 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 Objetivo 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 Juventude 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 Padronizar Taixa 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 Sotac 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 Fumaça 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 Remédio 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 Solgado 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 Falso 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 Ângulo 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 Juventude. Padronizar. Padronizar. Taxa. Taxa. Sotaque. Sotaque. Fumaça. Fumaça. Remédio. Remédio. Soldado. Soldado. Falso. Falso. Ângulo. Ângulo. Cego. 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Patrão. 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 Ferramenta. Ferramenta. Ferramenta Ferramenta Vários 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 Carregar 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 Reforma 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 Maneira 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 Elogio 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 Complicado 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 Cego Cego Que vale a pena? Que vale a pena? Patrão Patrão Ferramenta Ferramenta Vários Vários Carregar Carregar Reforma Reforma Maneira Maneira Elogio Elogio Complicado Complicado Cerebro 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 Pot 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 Alarme 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 Folha 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 Perfeito 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 Dividir 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 Superior 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 Guerra 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 Restriar 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 Importar 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 Cérebro Cérebro Pote Alarme Alarme Folha Folha Perfeito Perfeito Dividir Dividir Superior Superior Guerra 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 Restriar Restriar Importar 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 Previsão 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 Imagem 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 Destruir 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 Grampo, 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 colar, 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 colar. Lidar com Amizade 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 Com Moro Com Moro Com Moro Com Moro Névoa 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 Deserto Previsão Previsão Imagem Imagem Destruir-se Destruir-se Grampo 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 Colar Colar Lidar com Lidar com Lidar com Amizade 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 Com Moro Com Moro Névoa 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 Deserto 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 Peça 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 Ferro 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 Renalizar 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 RECIOSO 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 CARVÃO 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 SUPERFÍCIE 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 FISICA 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 PRODUZIR 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 CURA 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 PLANO 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 PEÇA 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 FERRU 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 REALIZAR 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 RECIOSO CARVÃO 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 SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE FISICA Física Produzir Produzir Cura Cura Plano Plano Abençoe 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 Viagem 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 Maçante 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 Adicionar 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 Imposto 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 Casar 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 Salário 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 Conveniente 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 Proteger 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 Palácio 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 Viagem. Viagem. Maçante. Maçante. Adicionar. Adicionar. Imposto. Imposto. Casar. Casar. Salário. Salário. Conveniente. Conveniente. Proteger. Proteger. Palácio. Palácio. Cancelar. 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 Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Libertir-se. 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 Algum lugar. Algum lugar. Algum lugar. Algum lugar. Cadiz respeito. Cadiz respeito. Cadiz respeito. Cadiz respeito. Cumprimentar 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 Campanha 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Oferta 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 Memória 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 Cancelar Cancelar Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Divertir-se Divertir-se Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Cumprimentar 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 Campanha 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 PELOSOS 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 RECUPERAR 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 ORDENAR 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 SOLO 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 DÚZIA 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 PUEMA 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 INVENTAR 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 GRAMÁTICA 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 Corrigir 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 Exército 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 Pedosos Pedosos Recuperar Recuperar Ordenar Ordenar Solo Solo Dúzia Dúzia Poema Poema Inventar Inventar Gramática Gramática Corrigir 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 Exército 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 Joalheria Joalheria Mês 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 Verbeiro Verbeiro Netureza 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 Dominica Suprar Suprar Trilho 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 Oceano 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 Auxiliado 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 Auxiliar Resolver 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 Em 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 Joalharia 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 Mês 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 Verbeiro Verbeiro Natureza Natureza Superar Superar Trilho 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 Oceano Oceano Auxiliado Auxiliado Resolver 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 Em Em Maconha 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 Aposta 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 Acreditam 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 Ninguém. Universidade. 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 Anjo Ácido Mentira 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 Semiante 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 Maconha Maconha Aposta Acreditam 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 Desde há Desde há Ninguém Ninguém Universidade Universidade Anjo Anjo Ácido 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 Mentira Mentira Semelhan 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 Perda 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 Tímido 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 Sangue 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 Subir 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 Entre 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 Vazo 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 Consertar 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 Gesto 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 MÉDIO 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 MUITO PEQUENO MUITO PEQUENO MUITO PEQUENO MUITO PEQUENO PERDA PERDA TÍMIDO TÍMIDO SANGUE SANGUE SUBIR SUBIR ENTRE 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 VASO 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 CONSERTAR CONSERTAR GESTO 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 MÉDIO 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 MUITO PEQUENO MUITO PEQUENO SUBIR 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 ESCRITURÁRIO 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 CONSENTRAVO 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 SEGUE Segue, 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 complexo, 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 complexo. a floresta marinha 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 Rabo 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 Roubar 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 Sujeito Sujeito Escriturário Escriturário Afeiçoado Afeiçoado Concentrado Concentrado Segue Segue Complexo 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 A floresta A floresta A floresta Marinha Marinha Rabo 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 Roubar Roubar Perdão 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 Trabalho Trabalho Travelho Trabalho 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 Sem 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 Dívida 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 Prisão 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 Aviante 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 União 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 Exato 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 Média 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 Deveria 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 Perdão Perdão Trabalho Trabalho Sem Sem Dívida Dívida Prisão Prisão Aviante Aviante União União Exato Exato Média Média Deveria Deveria Educado Educavam 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 Liberdade 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 Pauzinho 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 Intentar 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 Ninho 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 Perfeito 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 Golpe 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 Introduzir 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 Respeito 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 DOENÇA EDUCADO LIBERDADE LIBERDADE TOZINHO TOZINHO INTENTAR INTENTAR NINHO NINHO PERFEITO PERFEITO GOLPE GOLPE INTRODUZIR RESPEITO 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 DOENÇA DOENÇA FERVER 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 NAÇÃO 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 CARIDADE 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 FUNDIC-FUNDICIÃO FUNDICIÃO FUNDICIÃO Nugrau 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 Aryan 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 Ataque 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 Explicar 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Ferver Ferver Nação Nação Caridade Caridade Cheveiro Cheveiro Fundição Negrau 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 Área Área Ataque Ataque Explicar Explicar Confiar em Confiar em A futuro 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 Vista 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 Junção 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 Consultário 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Vitória 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 Entrar 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 Cliente 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 Reclamar 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 Futuro Futuro Lista Lista Ao longo Ao longo Junção Consultório 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 O suficiente O suficiente Vitória 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 Entrar 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 Cliente 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 Reclamar 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 Projeto 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 Dentro 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 Comprimento 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 Marca 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 Proveja 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 Movilha 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 Março 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 Difundido 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 Exame Justa 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 Projeto Projeto Dentro Dentro Comprimento Comprimento Marca Proveja 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 Mobília 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 Março Março Difundido Difundido Exame Exame Justa 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 Asidar 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 Azidar Comum 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 Independente 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 Tempestade 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Orar Orar Aguentar 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 Silêncio 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 Congelar 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 Esforço 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 Azidar 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 Comum Comum Independente 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 Tempestade 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Aguentar 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 Silêncio 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 Congelar 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 Esforço Esforço Araia 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 Costa 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 Durante 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 Especialmente 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 Honesto 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 Ou Ou Trovão 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 Pia 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 Erro 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 Aumento 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 Areia Areia Costa Costa Durante Durante Especialmente Honesto Honesto Ou Ou Trovão Trovão Pia Erro Erro Elemento Elemento Salto 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 Cultar 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 Repolho 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 cronograma 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 ladrão 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 soma 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 culpado 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 ativo 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 rocha 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 diabo salto salto clutar culpado repolho 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 cronograma 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 ladrão 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 frátima soma ad halo culpado, culpado, ativo, ativo, rocha, rocha, diabo, diabo, acho, 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 Lavanderia 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 Senhor 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 Palestra 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 Júnior 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 Habilidade 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 Cerca Cerca Circa 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 Fócu 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 Diretor 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 Resposta 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 Acho Acho Lavanderia Lavanderia Senior Senior Palestra Palestra Júnior Júnior Habilidade Habilidade Circa Circa Foco Foco Diretor Diretor Resposta Resposta Valor 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 Exibição 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 Contra 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 Guarda 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 Permanecer 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 Sobrinho 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 Classificação 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 Igual 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 Existir 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 Arrepender 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 Valor Valor Exibição Exibição Contra Contra Guarda Guarda Permanecer Permanecer Sobrinho Sobrinho Classificação Classificação Igual Igual Existir Existir Arrepender Arrepender Além disso Além disso Além disso Além disso Além disso Reparar 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 Sussurro 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 Real 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 Sincer 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 Fluxo 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 Unha 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 Carteira 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 Possivelmente 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 Lidar 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 Além disso Além disso Reparar Reparar Sussurro Real 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 Sincere Sincere Fluxo Fluxo Unha 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 Carteira Carteira Possivelmente 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 Lidar 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 Péle Pele 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 Especial 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 Terrible 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 Adolescente 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 Leve 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 Propósito 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 Comunitaz 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 Formato 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 Cebola 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 Filme 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 Pele Pele Especial Especial Terrível Terrível Adolescente Adolescente Leve Propósito 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 Conectar Conectar Formato 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 Cebola 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 Filme Filme Consider Considerar 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 Aconselhar 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 Planeta 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 Acene com a cabeça Acene com a cabeça Acene com a cabeça Acene com a cabeça Perambular 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 Empregar 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 Cotevelo 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 Estômago 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 Registro 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 Vásico 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 Considerar 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 Aconselhar Aconselhar Planeta Planeta Aceno Aceno Com a Cabeça Aceno Com a Cabeça Perambular Perambular Empregar Empregar Cotevelo Cotevelo Estômago Estômago Registro Registro Básico Básico Machucar 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 Colina 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 Exercício 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 pista preferir 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 compra 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 insistir 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 menção 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 imenso 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 massivo 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 machucar machucar colina colina exercício exercício lista lista preferir preferir compra compra insistir 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 menção 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 imenso imenso massivo 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 acontecer 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 Resultado Fortuna Fortuna Humano 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 Frente 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 Sentido 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 Pista 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 Movimento 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 Fechar-se, 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 querida, acontecer, acontecer, resultado, resultado, Fortuna, Fortuna, Humano, Humano, Frente, Frente, Sentido, Sentido, Pista, Pista, Movimento, Movimento, Fechar-se, fechar-se, Querida, querida, Através, 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 Através Pelação 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 Casamento 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 Altura 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 Diminuir 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 Lógico 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 Ganhar 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 Departamento 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 De repente De repente De repente De repente Acima 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 Através Através Pelação Pelação Casamento Casamento Altura Altura Diminuir Diminuir Lógico Lógico Ganhar Ganhar Departamento Departamento De repente De repente Acima Acima Curso 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 Adormecido 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 Osso 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 Ervilha 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 Coisa 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 Célula 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 Bastante 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 Redação 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 Solto 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 Provista 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 Curso Curso Adormecido Adormecido Osso Osso Ervilha Ervilha Coisa Coisa Célula Célula Bastante Bastante Redação Redação Solto Solto Revista 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 Maravilha 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 lei 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 juiz 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 mistério 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 agulha 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 respiração 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 quadro armação quadro armação quadro armação quadro armação adulto 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 todo 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 espaço 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 maravilha maravilha lei 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 juiz 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 mistério mistério agulha 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 Adulto Todo Todo Espaço Espaço Convite 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 Tampa 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 Tesouro 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 Ainda 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 Vergonha 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 Secum 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 Reduzir 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 Inimigo 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 Esfregar 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 Músculo Convite Convite Tampa Tesouro Tesouro Ainda Ainda Vergonha Vergonha Seco Século Reduzir Reduzir Inimigo Inimigo Esfregar Esfregar Músculo Músculo Descobrir 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 Borracha 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 Lama Llama 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 Picante 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 Borracha 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 Lixo 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 Sobrinha Pedir emprestado Pedir emprestado Queimar 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 Bravo 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 Descobrir Descobrir Borracha Borracha Lama Lama Picante Picante Borboleta Borboleta Lixo Lixo Sobrinha 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Queimar 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 Bravo 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 Emprestar 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 Limora Limora Dificilmente 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 Despertar 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 Líquido 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 Evento 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 Provável 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 Princípio 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 Carreira 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 Depender 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 Dificilmente Dificilmente Despertar Despertar Líquido Líquido Euvento Euvento Provável Provável Princípio Princípio Carreira Carreira Depender Depender Violento 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 Dobra 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 Multiplicar 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 Milhão 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 Lançar 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 Quaçar 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 Campo Resistente 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 Pipa 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 Olavo 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 Violento Violento Dobra Dobra Multiplicar Multiplicar Milhão Milhão Lançar Lançar Caçar 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 Campo 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 Resistente 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 Pipa 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 Olavo Olavo Força 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 Batida 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 Empréstimo 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 Permitires 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 Envolver 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 Interesse 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 Geração 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 Guia 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 Acidente 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 Masculino 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 Força Força Batida Batida Empréstimo Empréstimo Permitir Permitir Envolver Envolver Interesse Interesse Geração Geração Guia Guia Acidente Acidente Masculino 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 Período 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 Paciente 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 Tratar Possível 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 Rápido 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 Amostra 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 Humor 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 Jornal 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 Ansioso Chão 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 Período 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 Paciente Paciente Tratar 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 Possível 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 Rápido Rápido Amostro 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 Amostra Amostro 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 ansioso chão chão capacidade 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 murciaria 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 língua 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 anunciar 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 derrota 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 gigante 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 pressa 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 confundir 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 prejuízo 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 A figura. A figura. A figura. Capacidade. Capacidade. Morciaria. Morciaria. Língua. Língua. Anunciar. Anunciar. Derrota. Derrota. Gigante. 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 Pressa. Pressa. Confundir. Confundir. Prejuízo. Prejuízo. A figura. 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 Peso. 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 Menor. 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 Idiota. 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 Fundo. 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 Arco. 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 Militares. 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 Unidade. Unidade. Unidade Unidade Estrutura 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 Aplique 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 DROCA 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 Peso Peso Menor Menor Idiota Idiota Fundo Fundo Arco 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 Militares Militares Unidade Unidade Estrutura 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 Aplique Aplique DROCA 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 DROCA